Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores da SEDUC. Uma dica rápida, toda especial, a dica é sobre medidas de proteção e medidas sócio-educativas. Anote aí. As medidas de proteção são aplicadas para as crianças e para os adolescentes. E a medida sócio-educativa somente para os adolescentes. Anotaram essa dica? Não esqueça também que no dia 16 de junho estarei ali no Exemplo da Cidade Nova. Às 19h até às 22h, trazendo o meu marassumo sobre RJU, Estatuto da Criança e Adolescente. Aguardo você no valor de R$30. Corra e faça a sua inscrição. Aguardo vocês, um abraço e até o nosso próximo encontro.